Olha pessoal, estou aqui na casa de mamãe aqui, um bolinho com um chocolate e um morango em cima. Pastelzinho refrigerante, esse aqui é o aniversariante, ele não mostra a cara de jeito nenhum, não sei porquê. Mamãe, irmão dela, meu tio, velho azado. Essa aqui Noêmia, lá vem a rosa, não mostra a cara, mostrou um milagre, olha lá, a tia rosa. Esse aqui é o aniversariante, 60 aí? Que 60, não é? 50, é 56. 56? Só, mas está tudo acabado assim? Sabe o que a menina falou da padaria? Então ele está bom de situação? A menina achou que ele tinha 40 anos. A menina achou que ele tinha 40? Vai, bicho. Então ele está bom de situação? Hoje 56 eu achei que tinha mais? Olha aí, 40 anos, ela falou mais. Então está bom. É uma boa situação? Ele é o gassilinho, né? O gassilinho da mamãe. Eu não muro. Olha lá, duas laras, vem. Aí, olha, que coisa. Ele disse que o aniversariante, a moça achou que ele tinha 40 anos e não consegue abrir um refrigerante. Mas tem refrigerante que é do nada. Feia coisa. Feia coisa. Aí, pessoal, isso aqui é o aniversariante de hoje aqui, ó. É o Antônio Monteiro. Eu coloquei assim, meu neto, olha aí. 50 e todos os anos. Você é duas irmãs. Aqui ele só leva com a touca na cara. As duas irmãs. Olha lá. E a velha é lesada. Ela fica xingando. Só sabe xingar. O garotinho de 40 anos não consegue abrir o refrigerante. Meu Deus, que vergonha. Não faz uma coisa dessa, não. Vai abrir de alicate. Aê, menino inteligente. Muito bem. Filhos da senhora é muito inteligente, né? Claro, mas não sei. Não é preciso porque eu tenho que entregar. A força não deu eles um alicate. Aê, pessoal, que beleza. Aniversário de hoje. Vem, Fih, comer mais, vem. Eu tô esperando eles. Ah, esperando eles.